Com licença, doutora. Pai, você aqui? Você pensou que fosse quem? O João Mourão? Ih, já foram correndo te contar, né? Não te falei nada, papai, porque eu tô com tanto trabalho aqui no escritório que eu... E não teve tempo de informar o seu pai que você colocou o João Mourão no meu lugar? Dentre nós, pra mim, nada mudou, papai. Nada mudou, Clara? Você está divulgando pra esse homem? Você está hospedando o João na sua casa e... Chega a me dar engulhos só de pensar que você está defendendo esse verme. É muito estranho ouvir isso de você que defendeu ele a vida inteira. Antes. Ele ainda não tinha destruído a minha vida, a vida da minha família. Papai, ele errou. Mas a mamãe também errou e nem por isso eu vou pendurar a mamãe numa cruz de cabeça pra baixo. Peraí, você não tem vergonha, Clara? Você está tratando o João como se ele fosse seu pai? Eu já te disse que pra mim nada mudou. Agora o senhor assim ainda é muito estranho. O senhor simplesmente resolveu defender a Melinha só pra se vingar do seu João sem pensar em mais nada, papai. Desiste. Desiste do caso, Clara. Eu quero que você desista desse caso. Porque aí sim eu vou acreditar que pra você eu sou seu pai. E não ele. Oi, pai. E aí, filhão. Eu acho melhor você não me chamar de filhão, sabe? Por quê? Porque pode ter alguém espiando a gente. Você está vendo muito filme de espionagem, é? Eu falei pra tua mãe que televisão o dia inteiro não, hein? Ih, que saco. Por isso que eu prefiro morar com minha mãe, viu? Prefere mesmo, filho? De jeito nenhum. Como é que você está? Vem. Pai, por que você não cobriu o Leandro de Cascouro depois que ele te lixou toda a festa daquele jeito? Filho, não dá pra resolver tudo na base da bofetada, né? Eu acho que também, pai. A culpa foi toda minha. Se não tivesse vetado você da festa, nada daquilo teria acontecido. Não, filho, tira isso da cabeça. O Leandro ia encrencar de qualquer jeito. Será? É só o que ele sabe fazer. Hum, mané. Falar de coisa mais legal? Vamos esquecer esse mané? Eu quero saber se meu filho gostou da festa. É, eu gostei sim. Mas eu só não gostei do assistente do mágico. Ele não era um profissional, sabe? Aquela roupa de sapo não cair nada bem nele. Melhor assistente de mágico de todos os tempos. Comer muita mosca? O senhor não tem o direito de me cobrar uma coisa dessas. Tenho sim, senhora. Aquele salafrário roubou minha mulher, destruiu a minha filha. Você está querendo fazer o mesmo com você, Clara? Não, desculpe. Mas eu não roubei sua mulher. Você que está botando a lixa pra fora da sua vida. Meu Deus, seu João, não tinha outra hora que você não apareceu aqui? Eu vi na hora que você marcou, Clara. Muito bem, Clara. Qual de nós dois você escolhe? Papai, olha, se algum de nós aqui tem direito a cobrar alguma coisa do outro sou eu. O senhor nunca viu defeito nenhum, seu João. Eu avisei a vida inteira pro senhor. Tem toda razão, avisou. Avisou mesmo. Só que você não precisa cometer os mesmos erros que eu. Não, o senhor é que está cometendo mais um erro advogando pra Melinha. Calma, calma, gente. Não vamos brigar. Vamos conversar como três adultos, civilizados. Você nunca foi um ser humano civilizado, João. Compadre, nós somos amigos há mais de 40 anos. Você nunca foi amigo de ninguém, João Mourão. E está muito tarde pra começar a ser. A mim você não engana. Você pode enganar os outros, mas a mim você não engana. Eu só vim aqui, Clara, pra aconselhar você a desistir desse caso, a não colocar as suas mãos nessa lama. Mas se você prefere continuar, nos vemos no tribunal. Pai. Clara. Enquanto você estiver hospedando esse camarada e advogando pra ele, não me chame de pai. Eu sinto muito, Clara, ter causado isso. Mas o Raul sempre foi o homem muito teimoso. Ele quando cisma com alguma coisa, ele vai até o osso. Olha aqui, seu João, não estou aqui pra ouvir o senhor criticar o meu pai.